Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Rio Centro, o décimo e último debate do Diálogos para Rio Mais 20 com o tema Oceanos. Acompanhe. Os oceanos estão passando por grandes problemas. Eu acredito que isso, enfim, há coisas boas acontecendo já na área de pescas e nos oceanos, mas a nossa tendência é esquecer de mencionar os problemas. Sempre esquecemos de mencionar os atos bons, porque a nossa tendência é reclamar. Eu tenho pouco tempo, então, eu tenho que falar rapidamente sobre o que eu acho que deve ser feito. Eu acho que o sistema de gestão pesqueira, de recursos pesqueiros, nós temos que enfatizar a importância das pescas costeiras e de pequeno porte. Por que devemos fazê-lo? Há muitas razões e eu vou apenas citar algumas. A primeira, através das pescas de pequena escala e a pesca costal, o conhecimento tradicional é passado de uma geração para a próxima. E esse é um fator de suma importância dentro dos recursos pesqueiros. As embarcações pequenas e as frotas costeiras usam equipamentos de pesca mais amigáveis para o meio ambiente. Eles não usam equipamentos computadorizados. A pesca é mais artesanal. É claro, é um mercado com grande uso de mão de obra, mas os pequenos barcos, por exemplo, precisam três vezes mais mão de obra do que os grandes navios. Sem sacrificar a demanda para o lucro, porque o lucro, sem dúvida, é necessário dentro da pesca de pequena escala, como todas as pescas e todas as atividades a propósito. Há um grande argumento para enfatizar a pesca de pequeno porte e frotas costeiras, que é o consumo de combustível. Eu já repeti em diversas conferências, na Islândia e em todo o mundo, que o consumo de combustível por embarcações pequenas é dez vezes menor do que nas grandes embarcações. Em média, provavelmente, é entre dois e três vezes menos do que o consumo de grandes embarcações. E se esse argumento não for o suficiente, e se isso não for incluído na gestão de recursos pesqueiros, então não sei o que estamos fazendo aqui. Outro fator importante é que a confecção de pequenas embarcações normalmente é feita localmente. Quando um barco é construído, normalmente uma grande embarcação é feita no Chile, na Alemanha, mas quase nunca nas comunidades locais. Os pequenos barcos, as pequenas embarcações, definitivamente fortalecem as pequenas comunidades costeiras. Normalmente, as comunidades costeiras foram criadas na base de desenvolvimento da pesca local. Com os sistemas grandes de outras ferramentas de gestão, esse vínculo com a comunidade local foi dilacerado entre as comunidades costeiras e o uso dos recursos pesqueiros. Para resumir, eu acho que podemos dizer o seguinte. Nós temos que nos unir e juntar os conhecimentos tradicionais com as tecnologias mais modernas. Ao fazer isso, estaremos no caminho correto para o futuro. E eu também gostaria de dizer que, se formos desfazer uma indústria, temos que ter certeza que, quando vamos remontar o que destruímos, que o resultado seja melhor. Finalmente, quando eu entrei aqui nessa sala, eu vi um slogan dizendo o futuro que queremos, ou qualquer coisa nesse sentido. O futuro é um conceito interessante. Por exemplo, hoje é o futuro de ontem. Obrigada. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigado, Arthur. Nós teríamos um outro membro no painel para essa manhã, a Juliana Sissonson, dos Estados Unidos, mas devido a um evento doloroso em sua família, ela não pôde se juntar a nós. Então, eu vou sair da ordem alfabética para apresentar a pessoa que a substituiu. Richard Delaney é o presidenciou de estudos costeiros em Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele faz parte do conselho do Fórum Global de Oceanos. Richard, pode fazer seus comentários sentado, em pé, como preferir. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui em nome do Global Ocean Forum, que é uma organização que já existe há 10 anos. Nosso objetivo é promover e encorajar os governos para que prestem mais atenção aos oceanos, seja em termos locais, regionais ou internacionais. Nós colocamos no evento paralelo do Dia do Oceano, tivemos 375 participantes de 46 países, criamos uma declaração que tem diversas recomendações, e eu vou destacar apenas quatro categorias gerais. Primeiro, acreditamos que a questão de governança ainda é de suma importância. Temos que escalonar gestão de meio ambiente em termos nacionais, regionais e transfronterícias, como, por exemplo, nas questões de alto mar, usando redes de áreas de proteção marinha, poderia, por exemplo, ser uma ferramenta bem utilizada. Em segundo lugar, gostaríamos de chamar a atenção das pessoas para a triangulação de relações entre a mudança ambiental nos oceanos, as mudanças climáticas nos oceanos. Todos sabemos que há o fenômeno da acidificação oceânica, mas tudo isso diz respeito à segurança para recursos naturais, à segurança humana. O conceito, então, de oceanos serem impactados por mudanças climáticas e, portanto, apresentando questões graves de segurança, e essa ideia tem que fazer parte do nosso pensamento futuro. É um exemplo que nós temos que muitas pequenas nações são as primeiras a sentir os impactos das mudanças ambientais e climáticas, e nós temos que ter mecanismos suficientes para lidar com essas adaptações. A poluição marinha, por conta de usos terrestres e despejos terrestres, mais recentemente, essa poluição vem aumentando, nós identificamos plástico como sendo a fonte mais danosa de poluição nos mares. Portanto, essas fontes de poluição continuam a poluir nossos oceanos e temos que ser mais agressivos na nossa política. E também toda a questão dos recursos pesqueiros. Sem dúvida, uma preocupação para todos nós, como já serão expressadas por nossos colegas. Nós temos que lidar com essa gestão baseada em uma conservação do meio ambiente. Eu gostaria de acrescentar uma quinta recomendação. Além da total ignorância que temos em relação aos oceanos, a nossa principal preocupação é que ainda não sabemos o suficiente sobre o ecossistema. Nós não sabemos o que nossas atividades estão fazendo para impactar o oceano. Temos que continuar a pesquisar e tentar melhor entender o impacto que temos sobre os oceanos. Por muito tempo, os oceanos não faziam parte da agenda internacional, por conta de uma falta de entendimento de que o oceano seria grande demais para entrar numa falência. Mas agora observamos que os oceanos estão entrando em falência e temos que pensar nesses oceanos como uma companhia, como uma empresa. A empresa que nos fornece serviços e produtos. Nós temos que reconhecer isso e temos que entender que somos todos acionistas nessa grande companhia que é o oceano. Temos que aumentar a educação e temos que nos tornar melhores gestores dessa grande empresa. Muito obrigado, Richard. Foi uma comparação muito apropriada, uma metáfora. Essa ideia é de grande demais para entrar em falência. Não podemos fazer o mesmo pelos nossos oceanos. É um prazer e honra de apresentar meu tio, Jean-Michel Cousteau, que não precisa realmente de muita apresentação. Todos já o conhecem. Ele é um pioneiro na exploração oceânica ao longo de toda a sua vida. O filho mais velho do meu avô e pai dele, Jacques Cousteau, ele já filmou mais de 80 documentários, já recebeu um Emmy, um Peabody Award, Cable Ace Awards e muitos outros prêmios. Ele é o fundador da Ocean Futures Society e um dos cofundadores da sociedade Cousteau. E é, então, um prazer pedir que ele faça a sua apresentação inicial. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. É sempre um prazer saber que todos os membros, ou boa parte dos membros da nossa família, estão molhados. Eles mergulham, nadam e se preocupam com o nosso sistema de apoio à vida, os oceanos. Eu gostaria de agradecer o governo do Brasil, eu gostaria de agradecer as Nações Unidas e eu gostaria de agradecer o homem que me empurrou na beira do barco. Quando eu tinha sete anos de idade, ele me empurrou do barco. E eu comecei a mergulhar ali e mergulho desde então. E eu devo dizer o seguinte, as coisas não estão melhorando. Cada vez que colocamos mais 100 milhões de pessoas por ano no planeta, estamos colocando mais pressão no nosso meio ambiente. Há problemas, sabemos quais são os problemas que antes não sabíamos. Boa parte dos problemas estão conectados com a emissão de CO2, a mudança climática, destrução das zonas costeiras, acidificação oceânica, ligados ao lixo, despejo, seja de plástico, coisas que também não vemos, às vezes, como, por exemplo, produtos químicos, metais pesados, que vêm impactando a saúde, não apenas da vida marinha, mas a nossa saúde. Quando eu vejo, por exemplo, crianças que não conseguem, que têm déficit de atenção, problemas de concentração, uma maior taxa de incidência de câncer, tudo isso porque estamos usando o oceano como um grande esgoto universal. E, seja que você mora perto do mar ou não, você sente essa diferença. Finalmente, há o recurso pesqueiro. Estamos tirando mais do que podemos. Estamos chegando a um momento realmente de falência. E essas são as más notícias. As boas notícias são que, graças à revolução da comunicação, cada ser humano, 7 bilhões de pessoas estão conectadas umas às outras. E as coisas podem mudar, porque agora todos sabem, todos estão cientes e todos fazem as perguntas. Educação, educação, educação. Nós temos que colocar isso na nossa pauta e há que ser obrigatório em cada escola. E, finalmente, eu gostaria de me referir à ciência. Graças à ciência, nós agora sabemos o que está acontecendo e o que precisa acontecer. Não sabemos nada dos oceanos. Apenas um pequeno percentual do oceano foi explorado. Uma pequena parte das milhões de espécies que provavelmente poderíamos identificar foram realmente identificadas. Há um futuro, há um futuro maravilhoso à nossa frente, mas temos que proteger o nosso sistema de apoio à vida. E eu devo dizer que nenhum oceano, nenhuma vida, nenhuma água, se não há oceanos, não há vida. Você bebe um copo d'água aqui, você está bebendo um pouco do oceano. Você está esquiando, você está esquiando no oceano. Há apenas um único sistema hídrico. E nós temos que lembrar que, se não há água, não há vida. E a qualidade da nossa vida é completamente ditada pela qualidade da água. Consequentemente, nós estamos apoiando, é claro, a proteção dos oceanos. Estamos tentando proteger não apenas as regiões costeiras, mas os oceanos abertos, que é uma terra de ninguém. 70% do nosso planeta é coberto por água. 65% desses 70% é uma terra de ninguém, onde qualquer pessoa pode fazer o que bem entender. Porque, durante a Rio Mais 20, queremos 20% das águas abertas protegidas. Essa é a meta que nós gostaríamos de ver aprovada. Eu, pessoalmente, vou votar pela número 3, 4 e 7. Muito obrigada. Obrigado, Jean-Michel. Obrigado, Jean-Michel. Agora, à medida que seguimos adiante, eu gostaria de apresentar mais um dos meus heróis pessoais. A doutora Sylvia Earle, oceanógrafa, exploradora, diretora da organização... A lista de associações são enormes. A Associação Aspen, Conservation Fund, American Rivers, Duke University. Ela participa de diversas instituições. A Fundação dos Santuários Marinhos e, mais uma vez, a Ocean Conservancy, entre muitas outras fundações que apoia. Ela foi a principal cientista da administração atmosférica e oceânica e é exploradora oceanógrafa e também da Associação Mission Blue Foundation. Sylvia Earle, a senhora tem a palavra. Antes de mais nada, eu devo dizer o seguinte. Eu venho de um outro planeta. O planeta de onde eu venho tinha menos CO2 na atmosfera, menos pessoas, apenas 2 bilhões de pessoas. Agora, temos 7 bilhões. O planeta de onde eu venho tinha corais intactos. Agora, metade desses corais desapareceram ou estão em declínio. Há muito mais peixes do planeta que eu vim. E baleias, florestas, a água doce era mais limpa e o oceano não estava correndo grandes riscos. Hoje, vamos pensar no que temos e vamos pensar onde estaremos na Rio 2020, mais 2020, e o futuro que temos à nossa frente. O que nós fazemos agora terá um impacto imenso em tudo o que se seguir. Isso poderia ser chamado de, enfim, o nosso local mais tenro na história. Nós, hoje, sabemos muito mais do que sabíamos há 50 anos e até há 20 anos. Era cedo demais para agir naquilo que sabíamos, mas aprendemos tanto que acabamos perdendo tanto nesse período de aprendizado. Daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, vai ser tarde demais para fazer o que podemos fazer hoje. Mas temos que agir, temos que agir. Não é apenas planejar, colocar tudo numa redação correta, é agir. Eu ouvi o Jacques Cousteau dizendo há muitos anos que ele se sentia triste porque não podia levar os seus filhos a locais que ele conheceu quando era criança, porque esses locais simplesmente não existiam mais. Anos depois, eu ouvi o Jean-Michel Cousteau dizer a mesma coisa sobre seus filhos. O que os seus filhos estão dizendo hoje? Nós estamos vendo mudanças num ritmo que é imenso e nós somos a causa. O que nós estamos fazendo com a atmosfera, as águas doces, os oceanos, o que estamos fazendo com as nossas próprias casas, o nosso lar, que esse pontinho azul no universo é o único lar que jamais teremos. Então, agora sabemos, quando eu era garota, até mesmo na Rio, na Rio mais 20, menos 20, enfim, na Eco 92, todos achavam que o oceano era infinito na sua capacidade de absorver o que quer que jogássemos nele e também de render tudo o que nós quiséssemos retirar dele, apesar de todas as evidências em contrário. Hoje, sabemos, sabemos que temos essa rede de conhecimento sem precedentes, mas temos que agir. Há outras criaturas que passaram pelo mesmo período de mudança, golfinhos, baleias, alguns peixes podem viver até mais de um século, que nós vendemos em mercados por apenas alguns dólares, alguns reais por quilo. Eles não sabem, eles sabem que o mundo mudou à sua volta, mas não sabem por quê. Nós sabemos. Nós temos a capacidade de entender o que aconteceu e temos a capacidade de mudar o futuro, um futuro onde vamos agir e vamos tomar parte nesse mundo. É difícil com 7 bilhões de pessoas e vai ficar mais difícil. Nós temos que não apenas ficar mais espertos, mas mais sábios. Uma preocupação mais específica é pouco mais da metade do planeta que está ali numa terra de ninguém. Esse é um momento, um momento na história que nos permitiria criar um quadro para que pudéssemos criar resoluções em relação a implementar uma proteção dos oceanos abertos, ao invés de ter um lugar onde as pessoas podem fazer o que bem entendem. De forma desproporcional, poucos estão tirando do que pertence a todos nós. Se é que alguém pode ser dono do azul do nosso planeta, esse é o momento, como nunca antes. Esse é o momento. E talvez nunca mais possamos ter esse momento. Nós temos que assegurar o nosso lugar nesse sistema natural, o sistema natural que nos mantém vivos. E eu repito o que Jean-Michel Cousteau falou em relação a 3, 4 e 7 na lista de recomendações que temos. Por favor, aproveitem, tirem vantagem do milagre da vida que todos nós compartilhamos. O momento mais importante na história talvez seja agora. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Sempre um falso eloquente em nome de nossos oceanos. Eu gostaria de continuar movendo, porque estamos ficando um pouco curto em tempo. Nós temos que terminar esses diálogos em tempo, porque nós temos que fazer o caminho para o próximo evento. Temos que ter espaço para abrirmos para o próximo evento. Eu gostaria de passar para o Sr. Evan, professor de tecnologia submarina. Ele foi formado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Será que eu pronunciei bem? Eu não sei falar muito bem português. Bom, tem mestrado em Oceanografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e um PhD pelo Imperial College of Science and Technology de Londres. Tem pós-doutorado pela Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia e está fazendo uma pesquisa agora sobre a estrutura de plataformas continentais e estruturas submarinas. E é membro de vários conselhos, como o Ennergy do Council do IPCC sobre energia renovável. Muitíssimo obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os organizadores desse diálogo por essa iniciativa tão especial. Focarei agora ciência e tecnologia, passando para a minha língua de origem, o português. Ciência e tecnologia têm um papel importante na reversão dos impactos ambientais causados pelas práticas atuais. Emissões devido a combustíveis fósseis, pesca não sustentável e poluição. A preservação dos oceanos está associada à implementação de novas práticas sustentáveis e, mais importante, à inclusão social. Um exemplo de oportunidade é a geração de energia de forma sustentável por fontes renováveis dos oceanos. Falo em ondas, marés, diferenças de temperatura, entre outras. O potencial dos oceanos excede a demanda mundial por eletricidade. Todavia, regulamentação e governança é de especial importância nesse momento. Muitas outras oportunidades surgirão na nossa busca por sustentabilidade nos oceanos. Todavia, extremo cuidado deve ser exercido, principalmente pelos países em desenvolvimento, em relação ao que se denomina transferência de tecnologia. Na prática, isso pode representar a continuidade de um modelo econômico distorcido. Todas as nações devem ter a oportunidade de educar sua juventude na ciência e na tecnologia e, assim, viabilizar localmente, para os oceanos, a sustentabilidade com a inclusão social. Com base no respeito mútuo entre as nações, acredito que possamos construir mecanismos de governança para a sustentabilidade dos oceanos. E acredito, como foi dito aqui pelos que me precederam, que a oportunidade da Rio+, 20, é uma oportunidade sem volta. Nós temos que aproveitar os próximos anos e começar já. Muito obrigado. Antes de continuar, senhoras e senhores, gostaria de falar da presença de Sua Majestade Carl Gustav, da Suécia. E, é claro, sua esposa, Silvia. Agora, para continuar. Bom, vamos continuar, então. Agora, gostaria de apresentar Robin Mahan, professor de questões marinhas e diretor do Centro de Estudos Marinhas e Pesquisa da Universidade de West Indies, em Barbados. Ele se formou em Biologia Marinha, na Jamaica, depois foi fazer seu mestrado e doutorado na Universidade de Gulf, no Canadá. Trabalha no Departamento de Pesca e Assuntos Marinhos, no Canadá, e trabalha na Unesco, no Marine Ecosystem também, porque agora ele retornou para Barbados, e ajudou a estabelecer também a Comissão Marinha dos Estados Caribenhos. Muito obrigada, senhoras e senhores. Eu venho de uma mínima ilha, um grande oceano, e no início da minha carreira, eu percebi que o quanto fizesse no nível de nossa ilha, só poderíamos ter êxito para ter um oceano mais saudável, mesmo nas nossas costas. Trata-se de um trabalho imenso. Esses recursos atravessam os limites e fronteiras nacionais até alto mar, e precisamos de soluções também que atravessem essas fronteiras. Gostaria que esse grupo aqui passasse para os governos, nesse momento, o recado de que é chegada a hora de nós resolvermos os problemas na escala em que estão ocorrendo. Temos que desenvolver uma governança, uma visão de governança internacional e construir essa estrutura legal. Gostaria de esclarecer, não estamos falando de um sistema burocrático de cima para baixo. Nós já superamos esse tipo de abordagem. Precisamos de uma abordagem inovadora, uma governança global para os oceanos que nos permita usar todos os recursos regionais e locais para que os arranjos globais reflitam todo o valor dos recursos de todas as partes interessadas nos níveis locais. Por exemplo, precisamos disso para que, ao envolvermos os pescadores ou qualquer outro ator do assunto, que essa contribuição tenha um impacto não só no nível local, e sim que consiga ir a níveis mais altos, onde são tomadas as decisões sobre os ecossistemas marinhos. Gostaria de focar, então, rapidamente, os fatos locais importantes de que falamos. Temos aqui várias abordagens, grandes ecossistemas, áreas pesqueiras, zonas econômicas exclusivas, águas territoriais. Temos que racionalizar tudo isso e começar a lidar com a governança global oceânica e o espaço oceânico, por assim dizer, em nível internacional. Temos a mesma situação em nível institucional, regional. Trata-se de uma mistura que precisa ser racionalizada também. Temos conceitos e temos as ferramentas técnicas para podermos desenvolver esse tipo de arranjo multissetorial. Precisamos agora é de decisões. Vejo que um texto negociado até agora é fraco na área. apesar de apelos das Nações Unidas e de vários grupos da organização civil como o Global Oceans Forum, nós precisamos, no mínimo, de uma meta ampla sobre os oceanos para nós podermos levar adiante as necessidades. algumas recomendações reconhecem esse tipo de necessidade de governança. E gostaria de dizer que nenhum desses pontos, porém, é muito explícito. São coisas governamentais, dizem. Cabe aos governos decidirem. Eu acho que não. Cabe a nós todos, sociedade civil, ou não decidir. Gostaria de concluir agora falando das recomendações. Acredito que, assim como já disseram alguns outros, que o alto mar e sua diversidade são a última fronteira que nós precisamos absolutamente proteger. E, portanto, eu faço um apelo para o voto pelo número 4. O número 4, sim. Lançar um acordo global para salvar a biodiversidade marinha. E, como temos três votos, o segundo seria sobre a gestão da pesca sendo baseada no ecossistema número 2. Porque, se considerarmos essa abordagem baseada no ecossistema e todas as suas implicações, estaremos lidando com todas as questões de escala chegando a nível global. E, por fim, como temos a possibilidade de escolher um terceiro tópico, eu gostaria de escolher, ou propor, melhor dizendo, se não gostarem dos outros dois, o monitoramento e promoção de pesquisa coordenada sobre a acidificação dos oceanos, que não recebeu muitos votos pela internet. E acho que é porque as pessoas, na verdade, não entenderam quais são as implicações da acidificação dos oceanos no número 8. Principalmente nós, de pequenos estados insulares, se as coisas continuarem como estão agora, não conseguiremos mais reconhecer o oceano ao nosso redor, e os recifes de corais, aos quais estamos acostumados, serão degradados de forma grave. Não teremos mais os oceanos que nós conhecemos até hoje. Muito obrigado. Agora, nós temos o prazer... Ah, e a propósito, crescendo com o meu avô, ele sempre me falava da importância de empoderar mulheres das comunidades, e como as mulheres são chave da sustentabilidade do nosso planeta. A próxima palestrante é, portanto, Margaret Nakato, coordenadora do Katossi Women Development Fund, uma ONG de mulheres que trabalha com as comunidades pesqueiras. É co-presidente do World Fisherman Forum e Fisherman Workers, uma rede de pequenas organizações de pescadores. Ela está muito interessada em desenvolvimento sustentável, em desenvolver as comunidades locais para empoderar as mulheres nesse processo sustentável. Durante 16 anos, a gente trabalhou com mulheres em comunidades pesqueiras e o World Wide Fund fazendo lobby para melhorar os meios de vida de mulheres. Se especializou em desenvolvimento comunitário na Universidade da África do Sul. Margaret, tem a palavra. Muitíssimo obrigada. Ilustres convidados e participantes, gostaria de dar-lhes as boas-vindas ao nosso painel sobre oceanos. Quando olhei as 10 recomendações aqui na tela, duas coisas me passaram na cabeça. A primeira foi, qual seria a contribuição dessa nossa recomendação para a melhoria dos meios de vida e subsistência? Quando falo de meios de vida, estou falando de comunidades de pescadores, principalmente. A segunda coisa que me passou pela cabeça foi que trata-se de excelentes recomendações, sim, para protegermos nossos oceanos e para que possamos ter um recurso sustentável dos oceanos. Mas qual a prioridade que deve ser dada a cada uma dessas recomendações? Qual deveria ser implementada antes? Tendo isso em mente, decidi, então, me associar a algumas das recomendações que podem ler aqui. E, embora tenha decidido escolher alguma, eu acho que não estão colocadas de modo que vai passar o recado que, na minha opinião, seria o mais importante. Portanto, eu escolhi alguns tópicos, mas fazendo alguns comentários. O primeiro tópico, a primeira recomendação que eu escolheria seria a número 10. E a razão pela qual decidi escolher a que nós temos procedimentos para o gerenciamento de pesca deveriam ser acordados entre os interessados sempre que possível. Bom, entre os interessados, quem são os interessados, afinal? Nos oceanos? Ou as pessoas que vivem da pesca? E os interessados, as partes interessadas de que eu gostaria de falar aqui são aqueles que são os mais marginalizados, que são as comunidades pesqueiras, cooperativas e pequenas comunidades de pescadores. Quando vejo essa recomendação, portanto, e quando vejo que poderia possibilitar a essas partes interessadas a tomada de decisão, gostaria de escolher esse tópico, e foi aí que decidi escolhê-la, porque achei que poderia garantir o direito à terra, à água e pesca, o que seria o meio de vida dessas comunidades, principalmente pequenos pescadores. na minha opinião, essa recomendação aumenta o reconhecimento dos direitos coletivos de gestão baseada no trabalho comunitário. É isso que eu espero da Rio+, basicamente. Espero que essa recomendação dê apoio às comunidades pesqueiras locais, todos os pescadores que dependem vivem da pesca para que possam exercer seus direitos humanos ao desenvolvimento, uso e gerenciamento dos recursos pesqueiros. A missão da governança nessa recomendação ou a conotação de governança aqui nesse tópico é importante, deve ser definido. Se todas as partes interessadas receberem o direito ao gerenciamento dos recursos, esse tópico será visto como um recurso para acelerar o progresso, a equidade e o respeito pelos direitos humanos. Poderão exercer esses direitos civis. Vejo, então, desse ponto de vista que esse tópico é importante e pode ser feito através de cotas de gerência de gestão que podem dar o direito à gestão dos recursos pesqueiros dando esses direitos aos pescadores. Essa recomendação, então, é aquela que eu escolho. Ela protege as comunidades pesqueiras e pescadores individuais. A segunda recomendação que eu gostaria de escolher é a número dois. A gestão da pesca deveria ser baseada no ecossistema. Deveria garantir a governança. Por que eu gosto de escolher essa? Porque acho que nós estamos passando para o estabelecimento de uma maior paridade entre o meio ambiente, as dimensões econômicas e sociais da gestão de recursos pesqueiros. Então, sim, teremos uma gestão, um mecanismo de gestão que levará em consideração a dimensão social e econômica. Temos tantos esquemas existentes que analisam só o meio ambiente e não as condições econômicas das pessoas que têm na pesca seu meio de vida. A terceira recomendação que eu escolhi é a recomendação que fala de proteção dos oceanos por meio da adoção de uma carta universal de responsabilidades na ONU. Por que escolhi essa recomendação? Por que decidi que seria importante levá-la aos chefes de Estado e governo? Porque acredito que os pilares do desenvolvimento sustentável não têm origem apenas em acordos externos e sim também pelo trabalho da sociedade civil organizada. Essa seria uma carta desenvolvida por organizações da sociedade civil falando de como gostariam que nós protegêssemos nossos oceanos para que possamos viver dele de forma sustentável. Portanto, ao construirmos os pilares do desenvolvimento sustentável, gostaríamos de vê-los sendo retirados de discussões da sociedade civil. São os pequenos pescadores que pensam nisso. Eles decidiram como devemos promover o desenvolvimento sustentável dos recursos pesqueiros. Deveríamos utilizar a opinião e as declarações de grupos da sociedade civil. Outro instrumento que gostaria de trazer à mesa e que é fundamental falarmos de oceanos é o Comitê sobre Pesca que acordou reconhecer o papel de pequenos grupos pesqueiros com o objetivo de garantir que a pesca sustentável continue. gostaria, portanto, que a conferência Rio+, 20 promovesse e fizesse um apelo aos governos para darem apoio a esse processo para que o resultado fosse um apoio, um acordo de todos os governos. Todos os problemas que listamos nessas recomendações, muitos deles poderiam ser resolvidos através da implementação dos instrumentos que temos. Portanto, eu também gostaria de ver uma recomendação que, apesar de não fazer parte daqui, eu gostaria que a Rio+, 20 desenvolvesse planos de implementação de instrumentos já existentes, estabelecer metas, desenvolver indicadores, estabelecer mecanismos monetários para que se possa atingir metas sociais, desenvolvimento sustentável, especialmente para recursos pesqueiros sustentáveis. Eu faço esse apelo a todos vocês. Levem em consideração, votem pelas recomendações que eu acabei de compartilhar com você. Não porque estão bem redigidas, mas sim por conta de um melhor entendimento do que eu tentei compartilhar, do que essas recomendações significam. Leve-a em consideração que nós vivemos nos oceanos. Os oceanos fornecem alimentação e pequenas comunidades pesqueiras são as mais vulneráveis. Hoje, muitas injustiças sociais e econômicas se devem às mudanças climáticas. Muito obrigada. 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 Obrigada.